Música Elize era muito medrosa. Ela tinha medo de aranha, medo de gente e até medo de árvore. Por isso, ela ficava em casa, trancada, noite e dia. E, como ela gostava de deixar a casa bem limpinha, e bem arrumadinha, ela fazia faxina todos os dias. Às vezes, ela até abriu uma janela para deixar um pouquinho de ar fresco entrar dentro da casa. Mas, um dia, aconteceu uma coisa incrível. Um objeto estranho entrou voando pela janela. Fiu! 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 E pousou bem na frente dos seus pés. Elize ficou olhando para ele por um tempo. Tchiqui, tac, tchiqui, tac, tchiqui, tac, tchiqui, tac. Ela estava com medo. Isso não pode ficar aqui de jeito nenhum, afirmou Elize decidida e queimou o objeto no forno. Mesmo assim, quando chegou de noite, ela ficou com tanto medo que não conseguiu pregar os olhos. Na manhã seguinte, ela ouviu alguém bater na sua porta. Ué, mas ninguém bate na minha porta. Quem será? A B coat, tchiqui, tac, tchiqui, tac, tchiqui, tac, tchiqui, tac. Então, ela resolveu abrir para ver de uma vez quem era. Cadê meu avião? Perguntou o menino. Shhh! Elize murmurou. Eu estou muito apertado, ele completou. Hum, o que eu vou fazer agora? Pensou Elize. Mas ela logo disse, o banheiro é subindo as escadas. O menino escalou os degraus até o topo e... Desapareceu. Ele ficou um tempinho lá em cima. Ai, demorou tanto. Pareceu uma eternidade. Quem é essa? Perguntou. Elize olhou para a foto. O menino ficou esperando ela falar. Essa sou eu, quando era uma menina, ela disse. E deu uma risadinha. Eu tinha sido convidada para um baile. E estava com o meu vestido mais bonito. Legal! O menino falou e continuou olhando o resto da casa. Você leu todos? Ele perguntou. Sim! Disse Elize. Eu li todos eles. Hum, então lê para mim. Fazia um tempão que Elize não lia para alguém. O menino queria ouvir o livro de histórias todinho. Depois, queria brincar. E quando ele ficou com fome, Elize preparou um pão com manteiga. Acho que agora você precisa ir para casa, ela disse. A frase soou um pouco triste. O menino perguntou. Como você se chama? Elize, ela disse. E você? Emil, disse o menino. Tchau, Elize. Sua casa é muito bonita, disse o menino. Até logo, Emil, disse Elize. Então, anoiteceu. E ela sabia exatamente o que tinha que fazer. Pode pirlim-pim-pim. Essa história chegou ao fim.